A CINFOR, consultoria e pesquisas, divulgou o levantamento de intenção de votos para a Prefeitura de Mirassol. A pesquisa tem margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, ou seja, levando em conta a margem de erro, a chance da pesquisa retratar a realidade é de 95%. Doutor Edson, do PSDB, aparece com 21,5% das intenções de voto. Na margem de erro, vai de 16,6% a 26,4%. Newton Cesar, do Democratas, tem 11,8%. Vai de 6,9% a 16,7% na margem de erro. Doutor Paulo Tomé, do MDB, tem 10,8%. Na margem de erro, tem entre 5,9% e 15,7%. André Vieira, do PTB, tem 10,3%. Vai de 5,4% a 15,2%. A Mauri do Posto, do Patriota, tem 6,5%. Na margem de erro, fica entre 1,6% e 11,4%. Marcão Alves, do PP, aparece com 4,8%. Chega a 9,7% na margem de erro. Tiago Barbosa, do PSC, atingiu 4,3%. Vai até 9,2% na margem de erro. Brancos e nulos somam 9,5%. Não sabem e não opinaram, são 20,8%. A Sinfor também quis saber o índice de rejeição, ou seja, em quem os entrevistados não votariam. Vamos aos números. André Vieira, do PTB, tem rejeição de 24,8%. Newton Cesar, do Democratas, foi citado por 6,3% dos entrevistados. 5% disseram que não votariam em Amauri, do Posto do Patriota. Tiago Barbosa, do PSC, tem rejeição de 4,8%. Marcão Alves, do PP, foi citado por 4,5% dos pesquisados. Doutor Edson, do PSDB, também atingiu o índice de rejeição de 4,5%. 3,5% dos entrevistados não votariam em doutor Paulo Tomé, do MDB. 46,8% não sabem ou não responderam a pergunta. A pesquisa feita com 400 pessoas no dia 8 de novembro está registrada no TSE com o número 08017-2020. Saiba mais em sbtinterior.com.